Essa porra é pelo no beat Baby, isso tudo me importa demais Meire, juro, tô atrás da vilão Todos querendo matar minha vibe Eu tô vivendo pra deixar meu nome Todos os manos querem meu lugar São todos fakes, sinto isso de longe Cada vez mais perto Não corro, não nego, sei, antes se esquece Sinto que eu tô tendo o Dejagú Ate, drill, vivo no estúdio Quero pasto e do lapso Quando a minha bitch sabe que eu não sou só mais um I make money inside my room Me deixa pra conhecer o céu azul Saiba que eu viajo quando vê esse bumbum Amassei tua cara, foi terror nenhum Te acerto, eu quero em me controlar Eu vejo minha vida passando em flash, sim Se eu cheguei, fico merecendo Eu vejo meus diamond, diamond Roll it, roll it up Roll it Roll it Roll it Roll it Roll it Yeah Uh, vi tudo blue Abre minha bag e me sente num zoo Sou rock instant com fogo na school Vibe pesado, sinto pô 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 Eu viro de águia, te encosto no snow Deu intimato, te transformo em flow Confundo ler deus e com o mar vai bem slow Eu mudei demais, não quero mais joke Meu vibe te engole tipo um black hole Agora não me paro mais Na música encontrei minha paz Esse cálice me satisfaz Tô voando, eu criei as águia Essa bitch quer me seduzir Nesse joguinho eu não vou cair Tô focado em evoluir Cash money muito outfee Snoop congelando tudo igual sub-zero Acelerando Mustang, eu sou Muito drip man e wave blue Fala mal mas mano quieto Me destaco no jogo de forma diferente Meu olho brilha no show igual minha corrente Me sentou mais elevado, tô anos a frente Por isso cê nunca vai entender minha mente Rouba de grief mano, dominamos essa city Tô por observar no sniper de elite Eles querem meu swag em feijão nos kits São papel e uma caneta, transformo em hit Prometi pra mim que ficou rico esse ano Agenda lotada, empresários me ligando Ela joga na minha cara, eu tô faturando Jovem milionário, minha conta tá desgordando Tô lucrando, não ligou pra hater Minha garagem tá tipo hora do rush Tô matando todos esses fakes Sou considerado novo among us Me sinto no fim do mundo mano Eu quero tudo na vibe dela é só fácil Tô com a minha gata do lado Empilhando pacos, deixo o resto pra depois Bebo isso tudo, me importa demais Eles juro, tô atrás da vilão Todos querendo matar minha vibe Eu tô vivendo pra deixar meu nono Todos os manos querem meu lugar São todos fakes, sinto isso de longe Cada vez mais perto, não go no next Se enzich queim